A equipe da Vigilância Sanitária está capacitando manipuladores cervejeiros do Festival Brasileiro da Cerveja. Vamos acompanhar mais informações. As palestras vão ser realizadas no Parque Vila Germânica e devem beneficiar ao todo 90 cervejeiros. Vão ser abordados temas como boas práticas de higiene de modo geral, armazenamento, técnicas de servimento, ambiente e a importância do uso dos equipamentos de proteção individual. Todos os participantes vão receber certificados. As palestras serão ministradas nas terças e quintas, às 8h30 da manhã e nas quartas-feiras, às 1h30 da tarde. A certificação tem validade por dois anos e o agendamento pode ser feito pelo telefone 3381-7779 e 3381-7764. Eu volto com você aí no Estúdio Rodrigo.